Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica e agora nós vamos ter a nossa aula de português. Só que nessa aula, nós vamos trabalhar algo bem interessante. Sabe o que é? Nós vamos trabalhar o folclore brasileiro. Sim, de uma forma breve, porque eu pretendo trazer isso mais vezes aqui para vocês. O folclore brasileiro, crianças, é uma junção da nossa cultura. Ela faz parte, ela integra ali a nossa cultura. É uma herança que é passada, de certa forma. Então, através do folclore, nós temos danças, nós temos música, nós temos canções, nós temos histórias e lendas, costumes, hábitos, entre outras coisas. Tudo compõe o folclore. E uma das coisas mais conhecidas do folclore, querendo ou não, é as lendas. Porque o nosso folclore brasileiro, aqui do Brasil, ele é a junção do africano com o indígena. E a cultura indígena, ela tem isso muito de contar histórias e lendas. Então, juntou ali e formou o nosso folclore brasileiro. E com isso, nós temos o nosso conhecido, uma das lendas mais conhecidas, que é a do Saci Pererê. Ele é o mais conhecido por ser um menino travesso, uma perna só, geralmente ele usa o gorro dele, ele tem música, ele faz participação lá no sítio do Picapó Amarelo, entre outros. Ele compõe, de certa forma, o nosso folclore. Ele faz parte das nossas lendas também. Nós temos o curupira, o boi tatá. E nós temos as lendas, que é uma forma, através da fantasia, de explicar a origem de algo, ou a moral, ou ensinar. Geralmente, os indígenas contam algumas lendas para ensinar algo para as crianças, para eles terem um comportamento. Se eles não tiveram um comportamento bom, a lenda tal vai buscar eles. Por exemplo, a mula sem cabeça. Então, assim, para eles aprenderem, já ter os bons costumes e os hábitos, né? Respertando a cultura deles. Então, eles usam muito essas lendas. E elas passam, de uma forma bem assim, da ilusão, da fantasia, um ensinamento para cada um de nós. É a nossa raiz também. A nossa cultura faz parte. Então, assim, o folclore brasileiro, ele foi fundamental na nossa cultura. Crianças, eu espero que vocês tenham entendido. Mas, para reforçar isso, eu vou passar agora um desenho animado. Vocês irão assistir, para vocês entenderem cada uma das lendas. Vai passar todas. De uma forma bem legal, vocês vão compreender cada uma delas. E eu espero, de coração, que vocês gostem. Agora eu vou voltar, porque nós vamos fazer uma atividade. O nascimento das histórias. Como transmitir tantos ensinamentos e explicar as forças da natureza. Foi assim que surgiram as lendas do folclore brasileiro. Baixinho, com cabelo vermelho e os pés virados para trás, o Curupira está sempre confundindo caçadores com pegadas que os levam na direção errada. Pulando em um pé só, com seu gorro vermelho, o Saci está sempre procurando alguma travessura para aprontar e se divertir. Em seu redemoinho de vento, é quase impossível percebê-lo. A Caipora, indiazinha forte e brava. Sempre com seu amigo, um porco selvagem. Protegem os animais, assustando os caçadores com assovios e ventos que vêm de todas as direções. Brincalhão e grandão, o lobisomem adora correr. E toda noite de lua cheia, ele uiva, chamando diversos cães para correrem com ele por sete partes da região. Bela morena de cabelos negros com canto suave e conquistador. A Yara encanta os homens que, apaixonados, a seguem até o fundo do rio e nunca mais voltam para a cidade. Galopando pela noite, a mula sem cabeça é conhecida por relinchar perto das casas que rodeiam as igrejas. Dizem que é uma mulher arrependida pelos seus erros e procura perdão. Ah, cuidado que lá vem o Boto, o conquistador mais famoso de todas as lendas. Encanta as garotas e depois desaparece, deixando todas tão apaixonadas que nem ligam para mais nenhum rapaz da aldeia. Cara de mal, olhos grandes e brilhantes. O boi tatá é uma cobra de fogo que foi condenada por sua ganância, mas agora sabe como é importante proteger a floresta. Respeito à natureza, explicando o inexplicável. Assim nasceu o folclore brasileiro. Venha e conheça mais! E aí, crianças! Gostaram do desenho? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o folclore brasileiro, um pouco mais sobre as nossas lendas que fazem parte da nossa cultura. Só que agora a gente vai para a nossa atividade. Então, vocês vão abrir o livro para mim lá na página 62 do livro de vocês, que nós vamos responder a atividade. Aí, nessa página, nós estamos trabalhando a letra G, as sílabas Gá, Gó e Gu. Tá bom? Então, vamos comigo para vocês conseguirem fazer. Questão número 2 é para vocês estarem descobrindo novas palavras com essas que já estão aí. Vamos começar pelo galo. Vamos trocar a letra L pela letra T e descobrir uma nova palavra? Hum, será que palavra é que vai formar, hein? Vamos para a próxima? Na palavra Gato, vamos trocar o A de Gá pelo O. Hum, e no Tó, onde tem o O, vamos colocar o A e vamos descobrir uma nova palavra? Coloca aí que você vai ver uma nova palavra se formando, tá bom? Olha aqui, olha só, aonde tem que fazer. E na palavra Gota, vamos trocar a letra T pela letra L. Hã? E vai formar uma nova palavra. Será que vocês estão preparados para essa palavra? É só vocês trocarem que vocês vão conseguir. Vamos para a próxima questão? Então, ainda a questão número 3 está pedindo para vocês escreverem o nome dessas figuras embaixo, só que separando as sílabas. Nós temos aí a gaveta, nós temos um cogumelo e nós temos o fogo. Então, vocês vão colocar aí separando as sílabas, tá bom? E agora, vocês vão copiar aí, mas de acordo com as sílabas. Vocês vão copiar aqui a palavra que possui duas sílabas. Ao lado, vocês vão copiar a palavra que possui três sílabas, dessas acima. E por último, a palavra que possui quatro sílabas. Que está aí. Só vocês olharem em cima que vocês vão conseguir responder, tá bom? E na página 63, para vocês conseguirem fazer aí a questão número 1, é necessário ter muita atenção. É uma questão muito legal. Por quê? Vocês vão olhar aí em cima, tem esse quadro que está com várias sílabas dentro dele. E eles, cada um deles é de uma cor. Logo abaixo, você vai pegar a cor e vai colocar lá a sílaba que está nessa cor. Vou fazer o primeiro com vocês. O primeiro, nós temos a bolinha roxa, certo? Qual sílaba que está na bolinha roxa lá em cima? Vocês sabem me dizer? Hum, é o gu, certo? E agora, nós temos mais a bolinha vermelha. Qual sílaba que está dentro da bolinha vermelha? Vocês sabem me dizer? O ri. Então, nós formamos a palavra gu, ri. Estão vendo? Agora, você vai fazer as outras. Você vai olhar a cor da bolinha e você vai olhar lá nesse quadro aqui de cima, qual é a sílaba que está dentro dessa bolinha. E aí, você vai olhar a cor e você vai escrever uma por vez, para formar a palavra e descobrir qual é. Você vai repetir isso até na última e eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Um beijo, crianças. E eu espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida. Pode mandar lá no WhatsApp da fama, que a tia Jéssica vai estar respondendo vocês, tá bom? Até mais. Tchau.